1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Miraculôm Sempre tentando Com o mal Acabar Com a miss Os mais poderosos São lembrante É proar A cidade tem um ama Logo, no celular Onde os seus agumas E os opostos podem ter perfeitos O gato e a sua minha ação É querido e perfeito Um vigilante noturno da cidade Um gatuno acima dos prédios Carregando seu bastão Um guame de gato Plegue sempre ao meu lado Represento o lado e aque A destruição Nem tudo é branco e preto No bem sempre existe Mal, no mal sempre existe bem Ha! O que que tem? Interligando os guames com os humanos Por isso ele quer todos os miracos Está mudando as pessoas Por toda a cidade Paris não vai perecer Para rock e move Como um gato eu consigo te seguir A noite Os guames não são tudo de nós Nosso caráter que nos faz super-heróis Por cima das borboletas Juntos nós podemos vencer a batalha Plegue sempre ao meu lado Sempre tentando com o mal o acabar Com a minha sua paz O teu lado só lembra que quer cor A vida de teu maravó O teu lado só lembra que quer cor O teu lado só lembra que quer cor O teu lado só lembra que quer cor Boas ações podem mudar sua vida Salvar o mundo naquele dia Foi o que mudou a minha Rock, ma Pode Usar akumas assim Controlar as pessoas pelos sentimentos ruins Água Raiva Inveja, odia e até rancor Transforma uma pessoa simples em um ser de horror Com o meu yo-yo usando a criação Akuma diz a tensão Vou saltar Quanto um novo akuma atacar Tique Transforma E akuma sempre tentando com o mal o acabar Com amizas mais poderosos são lembra que quer cor A vida de teu maravó Com amizas mais poderosos são lembra que quer cor O teu lado só lembra que quer cor Meu coração pertence a outro alguém Sinto decepcionar Preciso de você e entende bem Destruição Os dois são mais fortes quando estão em união No momento que a bagunça acabou Tique Zero Se ele for o momento explica a vida pessoal E a luta contra o mal Mesmo se ele persiste A tua protege o país Até o final Os sentimentos podem te controlar O que o morro está dependendo disso Não precisa chorar Quando você me ouvir gritar O talismã Obrigada, Cris Você mandou me chamar, mãe? Olha, Cris